O que acontece no mundo? É que toda a gente que nasce, nasce de alguma maneira poeta. Eles dizem um turno qualquer coisa que não havia no mundo ainda, antes de eu não sei, daí. E inteiramente eles nem do lado. Cada um poeta que é. Cada um poeta que é. Cada um poeta. Cada um poeta que é. Cada um poeta que é. É. É! 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 Música 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 Auei O povo manda-mo O povo manda-mo O da big band O da fortuna Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E como o partido foi em progressão e a frequência foi existente no sistema por algum tempo E algumas vezes foram feitas para compreender Essa frequência é e tem sido um problema para a sociedade como sabemos A CIDADE NO BRASIL 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 HOOO!!! ASound F Animal Oslo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Onde está a fiesta? Onde está a fiesta? Onde está a fiesta? Onde está a fiesta? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.